Eu sei uma maneira de desmascarar todos os falsos líderes evangélicos. Quando eles prometerem que dando uma certa quantia de dinheiro, Deus vai dar em dobro, em triplo, etc. Se passado um limite de tempo determinado pela justiça, o fiel não o receber em dobro ou em triplo o dinheiro prometido pelo líder. Esse líder será obrigado a pagar do próprio bolso para o fiel. Isso desmascararia essa cambada de vagabundo maldita. Pois eles jamais aceitariam isso, pois sabem que perderiam toda a grana que roubarão do povo. Paz.